No próximo sábado, a Praça do Bairro Santa Tereza se transformará no palco de A Voar. Esta é apenas a primeira etapa do emocionante Circulação A Voar, que levará 14 apresentações circenses para escolas da Rede Pública de Belo Horizonte. O espetáculo é gratuito, repleto de músicas autorais, brincadeiras, palhaçaria e interação com o público. A palhaça nos conta um pouco mais sobre tudo isso. Adivinha quem eu sou? Sou bem grandão, no tamanho e nas orelhas. Quem sou, hein? Sim, o espetáculo A Voar é um show interativo, divertido, nós temos muitas brincadeiras, temos algumas surpresas, muita interação. Tem eu, a palhaça Tecla e a palhaça Brisa. E esse projeto, o A Voar da Santa Tereza, abre o projeto com mais 14 apresentações que vão acontecer em escolas da Rede Pública de Belo Horizonte. Cinza e pesado, eu adoro folhas e amendoim. O meu nariz se chama tromba. Quando eu falo, sai assim. Quer ver como é que ele faz? Como é um espetáculo interativo, educativo, a gente escolheu justamente o público infantil da escola para poder participar mesmo e incentivar esse lugar do espetáculo, da cena dentro das escolas. Aí o projeto, ele pensa justamente nessa descentralização e buscar mais público infantil. Então, a escola, esse público, ele vai poder assistir, receber e conhecer mais sobre a palhaçaria, sobre a música, a autoralidade, o que que é, né? Então, a gente procura ampliar essas linhas de trabalho mesmo. Eu, enquanto artista, eu sou artista, é muito importante porque é essa comunicação que a gente tem com o público, é o olhar, é a troca. E isso, para a gente, é o que vale mais em relação à arte em si. Enquanto gestora, cada vez mais a gente sente que as mulheres, elas precisam cada vez mais dar em passos e passos e se juntarem. Então, a gente acha super importante esse olhar do trabalho das mulheres na cena. E não só na cena, né? Porque sou eu e a palhaça Brisa, mas nos bastidores a equipe toda é feminina. Se não é toda, é quase toda. Música O show a voar vai acontecer no dia 27 de abril, na Praça Duque de Caxias, aqui no Santa Tereza, às 16 horas. O show é super interativo. Chegou, vai brincar, vai rir, vai cantar com a gente também. Enfim, vai ser uma grande festa. Voar, 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 eu tô voando, 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 voando. Música 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 Música